O governo querendo não, ele vai ter que subir a régua, né? Se você aposenta com 65, daqui a pouco é 70, daqui a pouco é 75, senão a conta não fecha, né? É isso que eu falo, gente. Tenha um dinheiro mensal, eu sempre falo sobre isso, o boleto investimento, é um boleto imaginário. É isso. Ah, eu vou pegar ali um boleto investimento. O que você faz antes de pagar as contas? Você já falou, opa, 200 reais, estou dando aqui um exemplo, tá, pessoal? Porque cada um tem o seu potencial de separar o dinheirinho ali. 200, 500, mil, e já pensa em investir. Não dependa do INSS. Ah, não, mas eu vou investir só no INSS. Cuidado, porque às vezes você consegue uma coisa muito melhor e muito mais planejada para o seu futuro. E é isso que, no fundo, a gente quer que aconteça, né? Que as pessoas tenham um futuro bem melhor, né? É, pelo que a Luciana falou, o INSS é legal para um seguro, né? Ficou doente, se machucou alguma coisa, você vai receber o seu salário. Agora, pense também numa aposentadoria diferente. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que vai chegar, tenho certeza que vai chegar. Reserva de emergência, pode ser em previdência ou em fundo? Não, em fundo sim, mas tem um fundo específico que eu gosto para reserva de emergência. Previdência, de jeito nenhum, inclusive, chega muito, por quê? Previdência comissiona muito bem quem, no banco, gerente, comissiona muito bem. Então, direto, chegam umas pessoas para mim e falam assim, ah, eu tenho 70 anos, cheguei no banco e me deram essa previdência. Eu falo assim. Tadinha, a pessoa às vezes vai viver mais um tempo. Aí, chega a senhorinha de idade para o filho e fala, filho, acabei de fechar uma previdência e olha, daqui 10 anos, eu vou pagar menos imposto. Eu contei essa história outro dia no meu Instagram e eu fui muito criticada, porque as pessoas não entenderam o que eu quis dizer. Quando a minha avó tinha os seus 80 anos, eu fui com ela no banco. E o gerente queria vender uma previdência para ela. Só que eu sabia que não era negócio. Por quê? A minha avó não entendia nada, tadinha. Ela não sabia nem tirar o dinheirinho com o cartão de débito. A gente fazia tudo para ela. E eu falei, não, 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 peraí. Pô, minha avó tem 80 anos. E aí, o gerente queria me convencer. Eu falei, não, não faz o menor sentido. O único sentido que faz para uma pessoa que é muito mais velha é se for um instrumento de sucessão. Ela não quer usar esse dinheiro. Ela quer deixar para os herdeiros. E mesmo assim, é super arriscado. Porque você está calculando que a pessoa só vai morrer daqui a 10 anos. Se ela morrer antes, pode acontecer um imposto muito alto. Então, assim, não. A previdência não é instrumento de curto prazo, né? O que eu gosto para a reserva de emergência? Eu falei aqui rapidinho, mas existe um fundo específico que várias corretoras foram criando aí nos últimos anos para poder atrair cliente, né? Para concorrer com o banco. Que é o tal do fundo taxa zero, que investe só em título do Tesouro Selic. Ele é chamado fundo simples na maior parte das corretoras. É um tipo de fundo que o órgão regulador criou para não ter que passar por análise de perfil de risco. Fundo extremamente conservador e simples, ele só investe em título público. Eles estão usando isso como ferramenta de captar cliente. Então, várias corretoras hoje têm. Se você usar um fundo desse para a sua reserva de emergência, é muito prático. Poderia ser o título do Tesouro Selic diretamente? Poderia. Só que o título do Tesouro Selic, para menos de 10 mil reais, ele é a opção mais rentável mesmo, porque a taxa é zerada. Mas para mais de 10 mil reais, mesmo que você esteja em uma corretora que paga a taxa, ainda que não paga a taxa, que seja zerada, ainda tem a taxa de custódia da B3, que é zero dois. O fundo não, ele é taxa zero. Ah, Lu, mas o fundo tem como e cotas. A gente já fez todas as simulações possíveis e imagináveis. Para cobrir esse zero dois, para valer a pena ir para o Tesouro Direto e pagar zero dois, assim, não existe opção. Os fundos taxa zero realmente são muito bons. Ah, por que as corretoras estão fazendo isso? Elas são conventos? Não, elas querem atrair clientes. Depois elas vão tentar enfiar outra coisa em você. Aí você se blinda, olha com calma o que tem. Primeiro ela vai te pescar, né? Sabe aquele produto para te pescar? Aí depois vai começar a chegar, vai começar a te ligar, ó, nós temos outras oportunidades. Esses fundos... Mas banco tem também, né? Os bancos nenhum fez ainda. Ou seja, o cara tem mais de 10 mil reais. Entre o Tesouro Selic e o Fundo Simples, taxa zero, é melhor ir para o Fundo Simples. Isso. Porque o Tesouro, acima de 10 mil, você vai ter que pagar uma taxa de zero dois para a B3, não é para o banco, né? Isso. Para a B3, por você ter lá o seu Tesouro vinculado dentro da B3. A B3 é uma taxinha que ela te cobra, né? Para ela também. A B3 também quer ganhar, não é ONG também, né? Exatamente. E aí E aí